Pessoal, aqui em sistema nós temos o modo foto, cara, do jogo e é claro que eu não iria testar o jogo sem explorar o modo foto, né? Então vamos dar uma olhada aqui, tentar fazer uma fotinha legal, conhecer qual é o esquema, né? E ver o que a Ubisoft fez pra esse modo foto. Então vamos lá. Já começa uma musiquinha junto, ok? E claro, né? Esse modo foto pode mudar depois, eles podem com certeza acrescentar mais coisas. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Dá pra usar a terceira pessoa pra gente tirar foto daquilo que a pessoa tá vendo. Ou terceira pessoa que é o padrão, né? A gente vê o personagem ali e tal. Então vamos tentar tirar uma foto da Dani aqui, bacana. É, alterar interface... O que que é isso aí? Ah, tá. Ocultar, na verdade. O modo estúdio. O modo estúdio... Trocar para o modo dinâmico? Algumas opções serão desabilitadas e restauradas para os valores padrão. Aí tudo fica ali... A pessoa fica se mexendo e tal. A gente consegue... Deixa eu ver aqui. Ah, olha aí. Rolar a câmera. Mas vamos deixar no padrão. E eu vou primeiro explorar o modo foto normal do jogo, né? Ocultar animais. Se tiver algum animalzinho junto, inimigo e tal. A gente consegue ocultar deixando só a personagem em evidência. Beleza. Depois a gente vem aqui pro dimensionamento de campo de visão. É a questão de poder aproximar ou não, né? Tanto do personagem, aquela coisa. Legal. Esse aqui é o máximo. Profundidade de campo. Sim, claro. Sempre. Que aqui a gente vai colocando a distância do nosso foco. Então vamos lá. Isso é o que eu mais gosto de mexer. Vamos deixar o foco só nela. Aí. Beleza. Dá pra gente mexer na abertura também. Ó, tá vendo? Deixar no máximo. Ok. Vai mais um. Aqui. Fica aqui. Ah, dá pra mostrar a grade. Não quero. Tá. Tá. Eu posso ocultar. Sempre com chapéu. Tá. Esse aqui são alguns detalhes que a gente vai pegar ainda no jogo, provavelmente. Expressão facial. Ah, olha lá, ó. Olha ela mudando o rostinho, pessoal. Olha lá, ó. Olha lá. Haha. Que da hora, mano. Mano, tem muita impressão. Tem... É, expressão, quer dizer. Tem 25. Deixar ela assim com fúria. Ok. Pose. Haha. Nossa, que da hora, velho. Olha só. Opa. Monstro, monstro, monstro. É bem provável que isso aqui mude depois, viu, pessoal. Cara, tem 28 poses. Caraca. Deixa eu voltar aqui. Eu vou tirar o... A profundidade de campo. Até a gente escolher uma pose que a gente quer. Então, vamos lá. Peraí, não é isso aqui, não. É fúria. Ó. Rastejando, é isso? Super-herói. Haha. Por quê? Meu Deus. Hahaha. Que da hora, mano. Ia, mano. Assassino. Parkour. Boa, Ubisoft. Hahaha. Ai, que da hora. Agressividade. Ó, parece o Wolverine chegando, ó. Mano, a pose do Vaz. Caraca, irmão. Brabo, brabo, brabo. Peraí, volta. Cai dentro. Apontando. Sem graça. O pai. Vitória. Mano, essa cara dela de fúria que tá suado, né? Olha lá, ó. Beijinho. Por enquanto, vamos deixar sem expressão, vai. Me liga. Olha que da hora. Oh. Ah, cara. Isso aqui não vai prestar pra mim, não. Nossa. Isso aqui não vai prestar pra mim, mano. Molotov. Olha lá. Contando as estrelas. Tá. Machete. No chão. Escorregando. Fumando. Beleza. Cara, que da hora. Eu vou usar. Ó, tem a super herói legal. Mas eu acho que a do Vaz é... É a que tapa matar aqui, né, mano? Olha isso, mano. Isso aqui vai ser a Dumbnail, galera. Ó, dá pra girar, mano. Ó, dá pra girar, mano. Olha lá. Vamos deixar ela aqui assim. Expressão. Beijo, não. Raiva. Preocupação. Acho que preocupação cabe bem com isso, ou não? Vamos ver. Cansaço. Desprezo. Raiva. Mano, acho que essa aqui é legal. Cara, que animal. Vamos colocar então agora, peraí. Aqui, isso. Profundidade, sim. Com certeza. Agora vamos mexer na distância de foco, mano. Vamos deixar aqui. Aí vem fechando, vem fechando. Aqui, ó. Deixa só ela em evidência, por favor. Aê! Legal. Tá aqui, nós já passamos. Tá. Olha, mano. Dá pra mudar o clima, velho. Olha que animal. Neblina. Atual. Céu limpo. Ó, vou deixar esse aqui, mano. Nublado. Nublado é da hora. Brilho. Vamos aumentar aqui. Contraste. Vamos aumentar um pouquinho também. Não, vou tirar, né? Não, aumenta o gama aí. Que legal. Nossa, galera. Gostei, mano. Vamos lá. Peraí. Temos alguns filtros já prontos. Ah, e dá pra mudar a intensidade do filtro, ó. Ó, esse aqui é animal. Aberração cromática, mano. Eu não gosto. Granulação também eu não gosto. Vinheta. Vinheta é legal, mano. Vinheta é legal. Uma vinhetinha. Logotipo. Dá pra pôr o logotipo. Olha lá, ó. Far Cry. Tá vendo, ó. Tem 13, mano. 13 tipos. What a Far Cry. Olha que legal. Tem muito logotipo. Mas, honestamente, eu não vou usar nenhum, não. Outro tipo de logotipo. Ah, eu acho que são os mesmos, só que em lugares diferentes, né? É, ó. Ó. Moldura. Cara, não uso moldura em foto, mano. É muito difícil. Mas vamos dar uma olhada, né? É legal passar por todos pra que vocês possam conhecer, ao menos. Ó, que legal. Tá. Modelo. O que é modelo? Ah, ô, louco. Eita, mano. Dá pra colocar uns bang aqui, galera. Eu não vou nem mexer. Mas já dá pra... Dá pra... Dá pra ver que a gente pode colocar coisas no cenário. Aparentemente são iguais. Nossa. Olha lá. Adicionar efeito. Olha que louco, mano. Ó. Não. Veneno. Veneno. Ó, esse aqui é legal. Veneno é legal, ó. Fumaça. Não. Fogo. Caraca. Tá pegando fogo, bicho. Não. Eu vou colocar veneno, mano. O veneno é da hora. Mano, e é isso, cara. Eu acho que passamos por tudo. Essa aqui vai ser a minha foto. Deixou. Aí, ó. Essa vai ser a minha foto. Vou tentar usar ela como thumbnail desse vídeo. Se deu certo, vocês estão vendo o thumbnail aí. Se não, eu vejo que eu posso depois. Mas olha, legal pra caramba, velho. Modo foto tá aí. Tá aí. Bom, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu like aí. Comentem se vocês estão ansiosos pra testar o Far Cry 6. Beleza? Esse vídeo foi patrocinado pelo ProPlay. Um energético desenvolvido para o público gamer. Olha na descrição. Checa o link lá. Comprando com o cupom GAMERLIL você tem 20% de desconto. Beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau. 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 Tchau.